Quechim, que é mais difícil, vamos aproveitar. Quechim, quechim. E a outra, também, já que a gente tá no clima de Dragon Ball, a gente vai agora com a abertura, que é mais animada. Quechim, quechim. 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 Quechim. Quechim, quechim. Quechim, quechim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O pessoal da organização do Amagê está perguntando se vocês acharam uma câmera fotográfica por aí, perdida. Não. Ok. E a chave já deram. Exatamente. Entendeu? A banda perdeu? É... Não sei se vocês já acharam, a gente está criando um repertório bem clássico, não é? E também não sei se vocês conhecem, metade da banda aqui era do Saigon Ri, a outra metade era do Caminharashi, que é uma banda lá de Natal. Então a gente fez meio que uma junção louca aqui, e aí surgiu o Kaiji. Digimon. É quase Digimon, é um mon aí da vida. A gente vai tocar um medley das aberturas, porque é bom, eu acho que todo mundo conhece. Lembrando que esse repertório também é só por esses... agora a Lula vai se adaptar. Então... Vamos lá! Espera um tempo! Vamos! Vamos! Mais uma passagem para aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL